Ai, meu Deus, eu me sigo aqui! Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims 4 do Lixo ao Luxo. Se você gosta dessa série e quer ver muitos episódios, ver muita novidade, muitas coisas, dá um joinha logo no começo do vídeo e assiste até o final pra você ver qual é a palavra secreta do vídeo de hoje. Amores, está caindo uma tempestade, tá caindo aquela coisa assim de neve? Uma nevasca daquelas e estamos aqui em casa. Eu coloquei, amores, a Vivi para fazer mais alguns vasos. A gente colocou aqui, então ela fez mais alguns vasinhos já de de arranjos, mais alguns arranjos e eu descobri que dá pra ao invés de eu ir por planta, dá pra eu vir aqui, olha só em fazer arranjo, mais escolha de ver tudo e aí eu consigo ver tudo, colocar aqui pelo preço e aí a gente consegue ver o mais caro, olha só, vou botar o preço aqui pra cima que é esse daqui a rosa, a champanhe, eu não sei se a gente vai aprender mais coisas ao longo do tempo. Na verdade esse daqui é o mais caro, né? Mas não é de graça pra gente, mas esse daqui, essa rosa champanhe, amores, custa 237 e a gente consegue, é mais caro sim, eu achei que era 227, não tá certo, e a gente consegue fazer de graça porque a gente tem tudo, tudo amores, então eu fiz um desses arranjos e eu tinha feito mais alguns daqueles de boca de dragão, então a gente vai tentar vender aqui isso e as nossas ranzinhas hoje aqui, eu coloquei também uma caminha, olha só, pra nova no quartinho dela, mas a gente vai decorar e fazer tudo pro quartinho dela assim que a gente vender as coisinhas eu não sei quanto a gente vai gastar, mas eu quero fazer alguma coisa, tá? Eu quero saber porque que ela tá, ah, ela não quer ler mais ela não quer ler mais, olha só, a Vivi tá valendo aqui pra ela, tadinha, mas ela não quer mais e eu vou dar uma comidinha aqui pra ela. Nossa, a gente só tem cebola não tem nada aqui pra dar pra ela, né? Eu vou ter que gastar um dinheirinho agora, amores, em que? Em uma uma coisinha pra ela comer, né? Uma cadeirinha. Então já que a gente vai fazer isso, eu já vou comprar uma mesa de jantar aqui pra nossa sala, pra nossa sala de jantar, porque eu acho que a gente precisa né? Eu quero uma coisa assim grande, eu quero uma mesa grande pra cá, eu não sei, opa já diminui sem querer, eu queria ver as cores aqui olha só, tem essa mesa aqui de jantar, que é bem rústica e eu gosto, mas eu acho que ela tá muito grande até né? Eu acho que vai ter que ser uma dessas menores mesmo não sei, eu achei até que o espaço da gente era maior, depois eu vou ter que ampliar talvez a casa então, deixa eu ver aqui, mas eu não queria uma coisa assim muito chique não, porque é, olha olha só, essa daqui até que é bonitinha, hein? não sei, não sei, amores, deixa eu ver porque veio uma nova, não foi? deixa eu ver aqui, ó, ó essa do, do, da estações essa daqui é bem boa, hein? eu gosto dela, vou botar ela aqui meio tortinha, depois a gente vai aumentar essa sala aqui e eu vou colocar as cadeirinhas aqui eu quero cadeirinhas assim, mais simples, olha só, vou colocar essas daqui vamos colocar uma, duas, três, quatro cinco, e aí ao invés de colocar a cadeirinha eu vou colocar a cadeirinha da nova e vou colocar essa daqui, essa decoração aqui da mesa não combinou muito, né? não combinou muito não deixa eu ver se tem outra cor de cadeira aqui ó, tem essa marrom escura será que eu consigo? um marrom escuro aqui pra combinar? deixa eu ver deixa eu ver a mesa tem, tem, olha só tem essa daqui não, essa daqui tá boa essa daqui tá boa, pronto vai ficar fofa e aí a gente precisa da cadeirinha da nova amores, pronto fiz assim, olha só vou deixar a cinzinha por enquanto porque depois a gente vai mudar essas cores aqui e a gente consegue mudar mas eu gosto dessa mesa, tá? e a gente vai colocar a nova aqui e a gente vai dar a comidinha pra ela, tá? vamos dar aqui a comidinha olha só e a gente tem uma mesa de jantar a gente vai precisar aumentar nessa casa com certeza mas por enquanto eu gostei eu tô feliz aqui e a gente já tem uma mesa de jantar, tá? eu não botei uma mesa mais barata mas tudo bem e olha só a gente vai botar aqui dar a comidinha pra ela ó, eu quero dar comida pra nova pra nova olha só dar comida do inventário ah, só dá pra dar comida do inventário, é isso? amores, já que a nova não quer nada agora meu Deus, ela tá fazendo bagunça ela não tá não, tá brincando tá brincando, tá tudo bem então o que a gente vai fazer? já que ela não tá com fominha nem nada agora a gente vai começar a vender aqui as nossas coisas e eu quero ver se a gente vai ganhar um dinheirinho vamos aqui iniciar uma venda de garagem e a gente vai aqui tentar fazer as coisas a gente tá com muita planta muita coisa no inventário e eu acho que eu tô eu tô com eu tô eu tô positiva em relação a isso amores eu vou vender o nosso as nossas coisinhas olha só o nosso romã algumas das coisas meu Deus, a moça caiu coitada, gente eu tô de olho na nova ali, ó vamos ver aqui o pessoal tá todo vindo aqui será que eles querem comprar? olha só fazer a abordagem de vendas vamos aqui perguntar aqui se ele quer comprar moço, será que o seu quer comprar alguma coisa? tem muitas coisas legais aqui muitas coisas boas aqui venham pra cá me digam se vocês querem comprar e a nova meu Deus do céu tá fazendo uma sujeira meu Deus, essa criança tá dando trabalho e aí? e aí, moço? não vai comprar não? olha, as vendas estão preparadas, hein? ó, 720 pelo aquele vaso, amores eu não acredito eu não acredito e olha quem tá aqui a nossa clientezinha a clientezinha mais fofa que você respeita sério sério iniciar a venda de garagem expor objetos vem aqui e olha só a nova tá toda aqui gente, onde é que ela tá indo? que perigo ela tá brincando lá fora mas ela tá aqui do nosso lado a gente tá de olho nela então tá bom, né? tá tudo tranquilo a gente só tem que ficar de olho nela e como vocês viram a roupinha dela tá diferente eu não sei se vocês repararam, amores eu troquei a roupinha dela eu já vou mostrar pra vocês aqui tudo bonitinho e logo, logo a gente não vai precisar perder nosso tempo vendendo mais as ranzinhas agora que a gente já consegue fazer a nossa plantinha de 720 então, amores a gente não vai precisar mais vender ranzinha aê! quem é que tá feliz, amores? eu tô muito feliz de não precisar vender ranzinha estou muito feliz a gente já conseguiu 3.500 simoleons e eu acho que a gente já vendeu tudo será? não, acho que ainda tem mais alguma coisa, né? deixa eu ver aqui só mais esse vaso então, eu vou vender aqui rapidinho conseguimos vendemos tudo aqui tudo bonitinho aqui e a nova tá aqui atrás brincando no quintal que fofa, amores e agora a gente já tem dinheiro suficiente para depois a gente vai ter que limpar tudo isso, né? vamos botar a Vivi pra limpar aqui rapidinho porque eu acho que ela vai ter que limpar no quarto da nova também olha só, a moça tá tomando um negócio ali vocês viram? o que foi aquilo que ela tomou? uma poção ela largou aqui o copo eu, hein? que estranho, né? vamos subir aqui rapidinho e a gente já vai dar atenção para a nova olha só vou deixar a Vivi limpar e aí eu vou botar ela pra lá pra brincar com a nova vem pra cá tá? vem pra cá brinca com a bebê não, não, não nova, vem pra cá nova, vem pra cá olha só pega no colo pega ela no colo amores, olha que criancinha nervada olha que criancinha nervada e vamos colocar ela aqui coloca ela pra cá ó, pega ela no colo quem é essa moça aqui limpando o chão da gente? que bonitinho pega ela no colo e vamos colocar a nova pra cá vem pra cá olha só vem pra cá bebê e pronto agora ela já tá protegida a gente vai começar a fazer uma reforma no quartinho de nova finalmente amores e eu acho que a gente já tem o dinheiro suficiente pra pintar e fazer tudo no resto da casa então, olha só deixa eu ver aqui vamos pegar aqui vou pegar e já botar aqui em cima acho que eu vou botar carpete mesmo aqui em cima não, é eu vou botar carpete porque não dá de cima, né? e aí eu vou botar aqui o papel de parede o mesmo lá de baixo pronto por enquanto não dá pra gente decorar assim muito não e agora no quartinho da nova eu queria fazer alguma coisa amores que fosse meio que espacial eu não sei se a gente tem algum papel de parede alguma coisa que lembre o espaço porque a nova ela foi o nome dela é relacionado a uma estrela eu falei pra vocês e ela foi concebida no negócio no observatório espacial então eu acho que seria legal e eu acho que essa isso daqui parece meio que tá de noite não sei eu acho que esse papel de parede até que combina, tá? então eu não vou fazer tudo, tudo, tudo rosinha não a gente vai ter rosinha mas eu quero fazer uma coisa meio de ir pro espaço sabe assim? então eu espero que fique legal vamos ver aqui vou começar pronto amores estão preparados agora eu vou mostrar pra vocês o quarto da nova um, dois, três e já! tcharam! amores esse daqui é o quartinho da nova olha só que fofinho quem queria um quartinho todo rosa talvez não vai ficar muito feliz mas amores eu quis fazer um quartinho eu falei pra vocês que ela foi feita no espaço, né? e ela vai ter um amor assim pelo espaço ela vai querer ver as coisas então eu decidi colocar coisinhas rosinhas aqui coisinhas fofas mas algumas outras coisas que tinham cara de espaço tipo isso aqui parece um alienzinho essa cortina de estrelinha aí eu botei um espelho aqui rosinha, tá? e as outras coisinhas aqui os brinquedinhos aqui pra ela umas coisinhas bem fofinhas e eu decidi botar o quarto assim a gente ainda não tem o dinheiro suficiente pra eu fazer o quarto maior de todos com todas as decorações e tudo mas por enquanto é assim e nada impede quando ela se tornar adolescente então ela queria tudo rosa ou tudo preto ou tudo vermelho mas por enquanto tá bem coloridinho tá uma coisa assim bem fofinha e eu amei o quartinho me digam o que vocês acharam aqui eu espero que ela goste e aproveitei e coloquei aqui também uma cesta de brinquedos aqui embaixo pra ela, amores olha só que fofa e depois a gente vai aumentar a casa e vai redecorar e fazer as coisas ficarem cada vez mais fofinhas ainda mas, amores olha só o quarto ficou assim eu amei eu vou botar a Vivi olha só para trazer ela pra cá deixa eu vir pra cá ou vou botar a nova pra vir pra cá sozinha será? será que ela consegue? vamos ver aqui e vem aqui Vivi e mostra pra ela aqui o andar de cima a gente nem pintou o banheiro ainda né? mas olha só olha só gente olha só vou botar ela pra brincar será que ela consegue já? ai eu acho que ela não consegue ainda ela é muito pequenininha gente dá pra ela brincar com isso daqui olha só ai que fofa ela tá brincando com gatinho gente ela vai sentar no chão pra brincar mentira meu deus meu deus que coisa mais fofa amores olha isso ai que linda olha ela brincando sozinha com gatinho a bela também faz isso amores é muita fofura é muito linda ai eu amei ai eu amei ela vai sentar no chão pra brincar que linda que linda ela vai ser um gatinho amores olha só que fofa ai meu deus ai amores sério ela é muito fofinha não é? fala a verdade olha isso olha ela brincando com gatinho ai esse é o novo quartinho gente olha isso eu vou entrar aqui no quarto pra vocês verem ah tá bem tá muito fofinho olha só o papel de parede ela brincando aqui no quartinho dela ai já deu pra ver que ela gostou do quartinho dela ela tem brinquedinhos tem espelhinho tem as coisinhas todas fofas e amores eu vou fazer aqui rapidamente o banheiro aqui de cima tá? não vai ser a coisa mais luxuosa também porque a gente não tem condições de fazer isso né? ainda muito mas a gente vai fazer aqui vou botar um vaso olha só já perdemos quanto foi esse vaso que eu peguei? eu vou ter que pegar esse daqui né? não sei qual que tinha sido mas eu vou pegar esse daqui obviamente devia ter sido um desses caros porque a pessoa é doida não sei o que eu estava pensando tá? mas vamos pegar esse daqui vamos eu preciso acho que de uma banheira pra dar banho na nova ou será ou será que ela não precisa tomar banho? eu não sei eu acho que ela precisa né amores tomar banho então eu acho que eu vou botar uma banheira aqui uma banheira e chuveiro junto talvez olha esse daqui é 2.100 esse daqui é 1.500 será que a gente tem? tem olha só a gente pode botar uma coisinha assim mais neutra deixa eu ver não tem nenhuma toalha de coisinha mais neutra né? Jesus tem esse daqui ó tem que ser será que tem que ser esse gente? não acho que eu vou ter que deixar o meu chuveiro depois vocês me dizem se dá pra ela tomar banho só ela não precisa tomar banho né? pode ser que ela não precise ainda e aí eu vou botar essa piazinha aqui que ela é uma piazinha bonita e vou colocar um espelho que agora a gente já pode ter um espelho melhor aqui um pouquinho acho que eu vou colocar esse do do porque a parte de baixo porque a parte de baixo também precisa melhorar né? a gente precisa de um espaço maior talvez eu dê pra expandir um pouco a casa pra cá olha só o que vocês acham mas amores eu tô gostando muito eu tô achando que a casa tá ficando muito legal e o quartinho da nova é o primeiro cômodo realmente que é bem decorado né? porque a gente nem sofá de três lugares a gente ainda tem mas o quartinho da nova já tá perfeitinho viu? como a Vivi é uma boa mãe olha só que fofa amores então é isso amores esse foi o episódio de hoje me digam o que vocês acharam eu espero que vocês tenham gostado eu amei isso daqui a Vivi tá desconfortável com o lixo deixa ela limpar lá o lixo mas tá tudo bem ela vai arrumar aqui ó gente que quebrou geladeira geladeira quebrou quanto que é pra substituir gente? deixa eu ver aqui olha só mil e trezentos é o que a gente tem a nossa valia cento e cinquenta gente cento e cinquenta simolas uma geladeira quebrada vale nada né? praticamente nada mas a gente já consegue comprar essa daqui que é bem bonita olha só de duas portas vou comprar vou comprar a gente já tá fazendo um upgrade sobrou setenta e quatro simolas mas tá ótimo tá ótimo a gente vai continuar limpando coisando isso daqui e vamos aqui limpar tudo isso porque gente tá muito suzinho e eu vou encerrar esse episódio por aqui enquanto a Vivi limpa a gente vai vendo um speed limpeza aqui se você gostou do vídeo de hoje dá um joinha bem grande a Vivi não vai limpar nada ela vai comer é comer é isso tudo bem mas depois ela limpa amores e a nova tá revoltada porque gente ela tá com medo de fantasma ai famita coitada a gente vai dar comidinha pra ela amores vou encerrar o episódio por aqui se você gostou dá um joinha bem grande não pra mim não deixe de comentar avalia aí por favor se inscrever se gostou muito 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 do vídeo compartilha com seus amigos e amores eu queria que vocês colocassem algum emoji hoje relacionado ao espaço então pode ser uma lua pode ser um sol pode ser o que for eu queria que vocês mandassem um emoji relacionado ao espaço pra saber que vocês assistiram até o final do vídeo se gostou do vídeo dá um joinha bem grande não pra mim não deixe de comentar avaliar e por favor se inscrever um beijo grande não esqueça que eu amo muito cada um de vocês fiquem com Deus e até o próximo tchau 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 tchau